Música Sejam bem-vindos a este especial programa O Gente da Minha Terra Em homenagem à nossa colaboradora E correspondente em Lisboa Ana Maria Calado Faleceu uma das primeiras Doutoras da Rádio Onda Livre Ana Maria nasceu Em Vilarinho da Castanheira No concelho de Carrazeda de Anciães Mas com apenas um ano Veio com a família para Macedo Cavaleiros Onde permaneceu até à idade adulta Foi em Macedo Cavaleiros Na Rádio Onda Livre Que iniciou a sua carreira como repórter Fazendo parte das primeiras equipas da estação Depois da Onda Livre Ana Maria Calado Passou por outros meios de comunicação social E abraçou também outras áreas profissionais Atualmente A viver em Lisboa Tornou-se novamente colaboradora Desta esta estação Com um programa semanal de entrevistas O Gente da Minha Terra Entrevistou transmontanos que residem na capital Políticos, artistas, realizadores, escritores Público anónimo e figuras públicas Foram muitos os convidados que passaram pelo programa Que era transmitido ao domingo Das 14 às 15 horas Uma das últimas visitas a Macedo Cavaleiros Ana Maria Calado Participou no programa Feiras e Festas Que decorria no Parque Municipal de Exposições Na altura da pior ocasião Feira do Mel Nasceu a 3 de maio de 1970 E faleceu na madrugada De 18 de setembro de 2015 Faleceu aos 45 anos A Rádio Onda Livre Presta neste momento Uma homenagem A esta grande profissional Amiga do seu amigo E recordamos algumas breves passagens Do seu programa De manhã À tarde e à noite 24 horas Na sua companhia Onda Livre A onda de todos nós Ó gente da minha terra Ó gente da minha terra Com Ana Maria Calado Sejam bem-vindos a mais um programa Ó gente da minha terra Hoje com um ilustre convidado Um ilustre transmontano Vamos já até Lisboa Ao encontro da correspondente Ana Maria Calado Hoje tenho como convidado Mais um ilustre transmontano Nasceu em São Salvador Mirandela Falo do doutor Isaltino Moraes Antes de mais nada Soutor Muito obrigado Por me ter recebido No seu escritório Bom, em primeiro lugar É um prazer receber o Madras Montano E falar por uma rede Trazes Montes A minha convidada Esta semana É Natural de Évora Nasceu em 22 do 6 de 1963 Licenciada em Direito Pela Universidade de Coimbra Pós-graduação Em Gestão e Economia de Turismo Desempenhou funções Na Ordem dos Advogados Pela Comarca de Macedo Cavaleiros É deputada Do Grupo Parlamentar Do PSD Falo da doutora Maria José Moreno Antes de mais nada Soutora Muito obrigada Por me ter recebido Aqui na Assembleia da República Como é que foi essa adoção E este amor Atrás Montes Como é que isto aconteceu? A adoção e o amor Foi pelo casamento Eu conheço Atrás Montes Desde os 16 anos Independentemente De não me ter vivido Atrás Montes Até Os meus 25 anos Eu vivi Em Lisboa Nasci em Évora Vivi em Lisboa Meu pai é militar Vivi no Alfeita Fiz o percurso escolar Em Almada Fiz o percurso académico Em Coimbra Os meus filhos Nasceram em Coimbra Mas eu tenho ligações Atrás dos Montes Desde os 16 anos Foi aí que conheci o meu marido Tenho 16 anos É o meu convidado Um ilustre transmontano Nasceu na aldeia de Grijó Conselho de Macedo Cavaleiros Falo do professor doutor Adriano Moreira Senhor professor Antes de mais nada Muito obrigado Por me ter recebido aqui Na Academia de Ciências de Lisboa A qual preside Em meu nome E em nome de todos os transmontanos E alto-durianços Que com certeza vão gostar Daquilo que o senhor tem para nos dizer É por isso que eu digo Às vezes Portugal não teve Só três impérios Teve o da Índia Teve o do Brasil Teve o da África E teve o das viúvas De homens vivos Que ficavam Governar as casas As famílias Enquanto os maridos emigravam E procuravam do estrangeiro Alguns recursos Mais uma vez Oh gente da minha terra Hoje com uma personalidade Que todos nós conhecemos Uma mulher da terra Bem perto De Macedo Cavaleiros Neste caso De Valparados Falamos De Justa Nobre Antes de mais nada Quero lhe agradecer Em meu nome E em nome da Onda Livre A amabilidade que teve Em tirar o seu tempo Que sei que é uma mulher Extremamente ocupada E receber-nos aqui Neste bonito restaurante No Casino do Estoril O que é que sente Quando falamos De Valparados Sinto que estão a falar Da minha terra Sinto-me bem Sinto que estão a falar Da minha gente Da minha família Dos meus amigos Portanto sintam-me bem Que é mesmo a minha terra E eu sou uma mulher da terra Vim para Lisboa Perguntou a abocato Que não sabia Como é que eu tinha vindo Vim de comboio Na altura havia comboio Parava em Macedo Cavaleiros Portanto vim de comboio Vim para Lisboa Fazer companhia A uma menina Realizou-se em Lisboa O centésimo nono aniversário Da Casa de Trás-Montes E Alto Douro Um programa super variado Num sítio também Onde nos encheu Cheio de seios de alegria Por vermos tantos Transmontanos reunidos A festa foi extremamente animada Muita gente E muita animação Que está aqui comigo também O Presidente da Casa Trás-Montes e Alto Douro O Dr. Nuno Aires Esta festa Estes 69 anos O que é que representa Para os Transmontanos? Esta festa É uma festa De homenagem Aos sócios Aos associados Antepassados Aos fundadores E eles se fundaram A Casa Para a proteção Dos Transmontanos Mais desfavorecidos Vamos novamente Ao encontro Da repórter Ana Maria Calado Que visitou A Feira do Fular E do Azeite Que decorreu No Mercado De Benfica Em Lisboa Organizado Pela Casa De Trás-Montes E Alto Douro É assim Rui Costa Tal como eu referi Acompanhei também Esta Feira Do Fular E do Azeite Da Casa De Trás-Montes E Alto Douro No Mercado De Benfica E tive o privilégio De falar com Dois ou três Exposidores Tenho diante de mim Uma exposidora De Moncorvo De uma aldeia Chamada A de Ganha Perto da aldeia Do Presidente Também Da Casa Trás-Montes E Alto Douro A Sra. Maria Ramos Raimundo Uma história gira Ela vai contar isto Em dois minutos Portanto são os produtos Dos pais Esta senhora Viva em Lisboa Mas comercializa Os produtos Dos pais É assim não é Isto foi um projeto Que nasceu Há sensivelmente Dois anos Um sonho meu Pelo meu amor A Trás-Montes Congreguei os produtos Que a minha família Produz Desde o azeite Ao vinho Aos enchidos Aos queijos E trouxe os produtos Da minha terra E dei a mostrar Aos lisboetas O quão bom Se produz Em Trás-Montes Que infelizmente Muita gente desconhecia E atualmente Tenho o privilégio De provar E degustar Dos produtos Transmontanos O Douro Sublimado O prodígio De uma paisagem Que deixa de o ser À força De se desmentir Não é um panorama Que os olhos contemplam É o excesso Da natureza Sou cálculos Que são passados De homens titânicos A subir as encostas Volumes Cores E modulações Que nenhum escultor Pintor Ou músico Podem traduzir Horizontes Dilatados Para além dos limiares Plausíveis da visão Um universo virginal Como se tivesse acabado De nascer E já eterno Pela harmonia Pela serenidade Pelo silêncio Que nem o rio Se atreve a quebrar Ou assumir-se Fortivo Por detrás dos montes Ora pasmado Lá no fundo A refletir O seu próprio sombro Um poema geológico A beleza absoluta Hoje Hoje é meu convidado Alberto da Rocha Natural de São Martinho Danta Tem 52 anos E é empresário Em Lisboa Vem da terra Do grande Miguel Torga Que tão bem descreveu O Douro Que eu acabei de ler Antes de mais nada Sra. Alberto Muito obrigada Por ter aceito O meu convite E eu começo Por lhe perguntar São Martinho Danta Nasceu lá As suas memórias De infância Que tem da sua terra Memórias De uma terra Pecata De uma aldeia Cheia de vida Naquela altura É uma Recordações Maravilhosas De infância Que não se apagam Recordações De momentos Felizes Vividos Do então Esta semana O meu convidado Nasceu na freguesia De Moraes Conselho de Macedo Cavaleiros Começou a escrever Prosa e poesia Há já alguns anos O que escreve Principalmente poesia É um pouco O seu pensamento As suas emoções Angústias Medos E esperanças É sócio Da Academia de Letras De Trás dos Montes Da Sociedade Portuguesa De Autores E da Associação Portuguesa De Poetas Foi-lhe atribuído O Prémio Nacional De Poesia Fernando Mangalhães Gonçalves Em 2011 Há seis anos Estão sempre Estão sempre Permanentemente a chamar Por nós Portanto Morar está sempre No meu pensamento E visito Quando posso E sempre que posso É sempre Com emoção Até que eu faço Por ter necessidade De ir às origens Aos locais Onde a minha mãe Me deu o peito Onde brinquei Com os primeiros Amigos Onde tive As primeiras Brincadeiras Enfim As nossas origens Mais uma entrevista Com Leonel Brito Leonel Brito Produtor e realizador De cinema E TV Editor E fotógrafo Nasce em Moncorvo Em maio De 1941 Evidentemente Que temos Muito a falar Sobre este homem Um homem do cinema Vindo de trás Dos montes Antes de mais nada Muito obrigado Por ter aceito Fazer esta entrevista Começava por lhe perguntar Um homem do cinema Que nasceu Em Moncorvo No Val da Vilarissa As suas vivências As suas recordações Da sua terra Moncorvo foi a minha Primeira namorada Começamos por aí E nunca me desliguei Ninguém se pode desligar De uma terra Como Moncorvo Com o seu passado Com a sua beleza atual A gente chega Àquele largo da igreja Àquela praça Àquelas paredes E depois tem o Val da Vilarissa Tem aquelas serras E nós Às vezes a gente sobe Ao Val dos Estivais Só havia lá cabras E centeio Nada se dava E a Vilarissa É o Val mais rico De Portugal E que está a 4 km As pessoas subiam E desciam a pé Para trabalhar Como é que foram parar Aquelas montanhas Como é que estavam ali Será que foi No tempo da reconquista Das guerras Das subidas E descidas Dos entre moros E cristãos Que eles ficaram Lá em cima Seria porque Na Vilarissa Havia a malária Tudo isso são Interrogações Não é? É sim Mesmo quem Não quer ir A Trás Montes Lionel Brito Vários documentários Sobre a nossa terra Vejam primeiro Os documentários Se não acreditarem Naquilo que realmente Trás Montes é Lionel Brito Muito obrigada Por me ter recebido E até um dia deste Até ao seu próximo filme Tá bom? Muito obrigada Eu é que agradeço Porque é importante Não é falar do Lionel Brito É importante Divulgarmos E conhecermos uns aos outros Há um Agora pela internet As rádios podem Podem ser ouvidas Em qualquer sítio Uma pequena rádio local Pode ser ouvida Em Macau Na África do Sul É o que acontece Com os nossos E a gente esquece disso Porque antigamente Ninguém as ouvia Portanto Ter sempre em atenção Que estamos Em toda a parte do mundo As coisas vulgares Que há na vida Não deixam saudade São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouve São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Ai, meu choro de moça perdida Gritava-me o rosto Que o fogo do amor Sob a chuva Há instantes Morreram A chuva ouviu e calor Meu segredo à cidade E és que ela bate no vidro Trazendo a saudade Abraçando agora Outros projetos profissionais A rádio sempre foi A sua grande paixão Na Onda Livre Com o programa O Gente da Minha Terra Em outras estações Com Nós Transmontanos Como o refere A jornalista Tânia Rei A voz de Ana Maria Calado Está guardada nas rádios Onda Livre Anciens Terra Quente Brigante A Montalegre E Universidade FM Mas também na memória De todos aqueles Que a conheceram E que com ela trabalharam Ana Maria Calado Nasceu em Vilarinho Da Castanheira No Conselho de Carrazeda De Anciens A 3 de maio De 1970 Curiosamente O dia em que se assinala O Dia Mundial Da Liberdade de Imprensa Com apenas Um ano de idade Veio para Macedo de Cavaleiros Cidade onde No ano de 1986 Com 16 anos Se haveria de estrear Atrás dos microfones Da Rádio Onda Livre Mais tarde Mudou-se para Lisboa E ditaria o destino Que haveria de seguir Outra profissão Mas Dizem os entendidos Que o primeiro amor Nunca se esquece E assim O amor de Ana Maria Pela rádio Nunca haveria de desvanecer Não poderia também De lhe dizer E que o senhor Transmitisse Uma mensagem De esperança A todos os Transmontanos E altodorienses Que tanto Admiram O senhor professor Eu estive há pouco tempo Na sua aldeia Em Grijó E o orgulho Que as pessoas Têm em si É tão grande Claro que só reclamam Que o senhor professor Não vai lá Tantas vezes Como eles gostariam De o ver por lá De o cumprimentar E toda a gente Passos radiofónicos Artur Barrios Diretor da estação Naquele ano Recorda Algumas passagens Fazia parte Da direção Da Onda Livre Ainda Rádio Pirata Na altura E pronto É com muita Estamos a falar Daquela transição Entre a cobertura Do prédio Da Rua Almeida Da Peçanha Para o Quinto Andar Precisamente Que tem histórias Muito engraçadas Que teria Pano para Mangas E foi nessa altura Que Ana Maria Calado Entrou então Para colaborar Com a rádio Precisamente Ela andava aí A estudar Para colmatar A falha dos tempos livres Ela pediu-nos Para fazê-la Um programa Iniciou com um programa Que já não me recordo agora Mas tenho a memória Que depois ficou A dominar As entrevistas E foi destinada Para esse efeito E uma das passagens Que tenho E essa é a recordação Assim mais marcante Foi uma vez Com ela Quando veio o Rui Goloso Avinhais Acompanhei Que tinha aí Um dois cavalos Na altura E fazia-me reportagem Das aldeias Ao domingo de manhã Histórias flagrantes Da vida real Que foi mesmo Infelizmente É isso que me marcau E é o que me ficou Da Ana Maria Calado Uma lutadora A nível de rádio Uma boa comunicadora Sim, sim, sim No início Um bocado presa Notava-se que Enfim Tinha umas certas carências E tal Depois Posteriormente Ela lutava Tentou-se soltar E finalmente Já queria o Asas E voava mesmo Nesta última fase Acompanhou algum programa dela Para a Rádio Onda Livre Ou Gente da Minha Terra As entrevistas Que ela fazia em Lisboa Sim, senhor Acompanhei Nomeadamente A entrevista Que fez a um grande amigo meu Já falecido O doutor Amadeu Ferreira O doutor Nuno Aires Que é o atual presidente Da Câmara Perdão Da Associação De Casa Trás-os-Montes E Alto Douro Foi meu colega Em Bragança também E foi a última vez Que vinha Ana Maria Calado A almoçarem No restaurante Que nós encontramos Aí precisamente Deixa sempre saudades E pessoas Que colaboraram connosco Que trabalhavam connosco Enfim Grata recordações Sempre coisas boas Coisas más Menos boas Menos más Mas tudo faz parte da vida Lola Eugênio Mais conhecida por Laura Porto Já fazia parte Da Estação da Rádio Onda Livre Quando Ana Maria Calado Entrou Recorda a colega Como determinada Amiga do seu amigo E com um bom sentido de humor Quando Ana Maria Entrou Eu já lá estava Ela era repórter De informação E era uma excelente profissional Que ela fazia Amiga do amigo E amiga principalmente Dos colegas Recurdações É que tens Relativamente Ao trabalho dela E esses anos Já lá vão Vinte e tal anos Muito explosiva Dedicava-se Quando fazia o trabalho dela Era só aquilo que ela via Era o trabalho dela Dava a informação Como gostava de ouvir Não era só para ela Claro Era para os nossos ouvintes O que eu posso dizer É que Era uma excelente profissional Rui Ultrapassava barreiras Para conseguir Aquilo que realmente Queria Era isso Bastante Não escondia nada De ninguém Nunca vi aquela mulher triste E não gostava De ver ninguém triste Ela era uma apaixonada Pelo trabalho dela Essa é a minha maior Recordação De Ana Maria Calado E quero lembrá-la assim Rui Obrigada Natália Lameiras Amiga de Ana Maria Calado Há longa data Recorda as últimas conversas Depois de um período De afastamento Recordo a Ana Maria Como ela era forte E quando ela me deu a notícia Disse-lhe vais vencer Não foi possível Rui Ela ficou Tinha-me dito Que ainda há muito pouco tempo Tinha falado com ela Falei com ela no sábado Rui Sábado faz hoje oito dias Às sete da noite Que eu ia para a minha aldeia E telefonei-lhe E ela já me falou Muito arrastada Muito mal E eu disse Ai Ana Maria Cada vez está pior E ela pedisse-me Que pedisse ao meu santinho E que pedisse a Nossa Senhora De Fátima por ela E eu fiz isso E na segunda-feira Liguei-lhe E ela já não atendeu o telefone Que já estava desligado A vossa amizade Unia-vos há quantos anos? Há 20 anos Rui Ela foi para Lisboa Depois eu deixei de ter Aquele contacto Tão profundo E agora há por aí Três anos Que nós continuamos A ser as amigas Que éramos Coitadinho Acompanhava o trabalho dela Na Rádio Onda Livre? Sim, sempre Sempre E sempre E quando ela me disse Que estava a fazer O trabalho para Onda Livre Foi entrevistar um primo meu Que era o doutor Nuno Ares, o juiz E eu disse Lá a Ana Maria Ela disse-me Que ia entrevistar Um juiz daqui E eu disse-lhe Olha, esse senhor É meu primo Ou se eu nem me diga Ela assim Pronto Diz Eu não quero acreditar E a Ana Maria Ele é meu primo O meu coitado Ele também ficou Com bastante pena Quinta quinta quarta-feira Esteve aqui E arrancou para ir Até aos últimos minutos As alegrias Que não cobrava Estava presente Não cansasse Nem sentia nada Quando ia para as entrevistas Vivia intensamente Esse momento das entrevistas Esse momento das entrevistas Sim Ou gente da minha terra Como ela dizia Através dela Que eu conheci Macedo Cavaleiros E conheci a maior parte Da família dela E conheci-lhes tudo E ela sempre que vinha aqui Fazia questão Que eu a acompanhasse Sempre nos nossos passeios Vai guardar esta recordação Com alegria Uma Ana bem disposta Sim Com muita alegria Pelos momentos bons Que nós passámos Nunca os esquecerei I don't have to say A word to you You seem to know Whatever mood I'm going through Feel as though I've known you forever You can look into My eyes and see The way I feel And how the world Is tricking me Maybe I have known you Forever Amigos para siempre Means you'll always be My friend Amigos para sempre Means a love At the end Friends for life Not just a summer Or a spring Amigos para siempre I feel you near me Even when we are apart Just loving you And in this world Can warm my heart Friends for life Not just a summer Or a spring Amigos para sempre Em meu nome Em nome de toda a direção Da Rádio Onda Livre Funcionários Colaboradores Ouvintes O nosso muito obrigado Ana Maria Por todo o trabalho Dedicação E carinho Que sempre tivestes Pela tua terra E pela nossa rádio O nosso muito obrigado E descanse em paz Foi mais uma edição De Oh Gente da Minha Terra Oh Gente da Minha Terra Oh Gente da Minha Terra Com Ana Maria Calado O que você acha 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 que